E aí a Libertadores para vocês lá, todo mundo sabe que o jogo final no dia 23 de novembro em Lima no Peru entre Flamengo e River Plate, ou River Plate e Flamengo não tem mano de campo, é um jogo único, ok? Campo neutro. Então já está movendo a massa, a multidão, esse negócio de quem vai ganhar, torcer, lógico tem a turma que vai torcer para o Flamengo, tem a turma que vai torcer para o River Plate, isso é normal, inclusive brasileiros vão torcer para o River Plate e também pessoas que não são brasileiros vão torcer para o Flamengo, isso é normal também, mas saiu uma reportagem aqui, um jogador, campeão mundial, campeão mundial, ele falou o seguinte, não torço para o Flamengo, torço para o River, eu torço para o River, eu torço para o time que eu quero, é, foi na bucha, não quer nem saber, não torço para o Flamengo de jeito nenhum, quem falou foi nosso querido Vampeta, Vampeta, é, é, que cantaram até a musiquinha, é, Vampeta, né, Vampeta tem Copa e Messi não tem, quem tem é Vampeta, sei lá como é que é uma musiquinha dessa que estavam cantando na época aí, né? É, tá aí, né, o Peita campeão mundial em 2002 com a seleção brasileira, que foi na Copa do Mundo, Japão e Coreia, foram dois locais, é, Coreia do Sul, ok? É, se eu não só falo Coreia, eu vou dizer, ah, cara, burro, não sabe nem, ah, burro é quem acha que é burro, isso é verdade, ok? Afirmou que vai torcer para os argentinos na decisão, ou seja, a Vampeta vai torcer para o River, ah, claro, o pessoal torce para quem quer, só quem vai torcer para o Flamengo, é a torcida do Flamengo, é lógico, e quem vai torcer para o River, ah, são todos aqueles que é do River que não torcem para o Flamengo, ou seja, a torcida contra o Flamengo é muito maior do que a torcida do River, isso é a coisa mais óbvia, coisa mais óbvia, sempre polêmico em suas declarações, Vampeta voltou a disparar contra o Flamengo, nesta semana, numa entrevista, né? O ex-volante afirmou que torcerá para o River Plate, para que conquiste o título da Libertadores 2019. O gigante argentino vai enfrentar o rubro negro, no próximo dia 23 em Lima, e partida aí válida para a única e um jogo exclusivo aí para a final da Libertadores 2019. Ele falou o seguinte, não torço para o Flamengo, joguei como profissional, me dediquei ao máximo, mas torcer, eu torço para o time que eu quero, para quem eu quero, ele foi enfático, não vai ganhar a Libertadores, quem vai ganhar é o River, palavras do Vampeta aí num programa aí de televisão. Ah, tudo bem, eu tenho minha opinião, quem vai ganhar, não vou dizer para não criar polêmica também, se não eu digo é Flamengo e quem é Flamengo vai gostar, eu digo que é River e aí quem não é River, quem é Flamengo vai gostar, então eu tenho minha posição. Ok, todo mundo torce para quem quiser, ok? E a gente sabe, a torcida com o Flamengo é muito maior do que a favor do Flamengo, né? Só quem acha que vai ganhar a Libertadores, o Flamengo, é a torcida do Flamengo. Quem não torce para o Flamengo ou se chama dos antes, é que acha que quem vai ganhar é o River, né? O que importa é que vai ser um bom jogo, River e Flamengo, ou Flamengo e River, e que aquela frase nova, anotem aí, eu vou falar uma vez só essa frase, ok? Se quiser você pausa para anotar essa frase, ninguém falou. Vai ser uma frase, uma autoria minha, eu vou, como é que se diz, eu vou entrar com direitos autorais dessa frase. É o seguinte, é a frase. Então vai ter o jogo Flamengo e River, River ou Flamengo. Então, que vença o melhor, ok? Lógico, torcedor do Flamengo vai querer que vença o Flamengo, torcedor do River ou que não é do Flamengo, que vença o River. Vai ser um bom jogo e que torça o melhor. Favoritismo? Não tem, não tem. Ah, favoritismo é coisa de torcedor, o torcedor do Flamengo vai dizer que é o Flamengo, o torcedor do Rio vai dizer que é a River. Mas, pau a pau, hum, sei não, sei não. Time argentino é barra pesada em final, mas tudo bem, o Brasil pode chegar lá e conquistar. Mas vai ser um jogo pegado, um jogo duro, não vai ser um jogo fácil. Vai ter muvuca, confusão, cartão amarelo, se bobear cartão vermelho. É, jogo de final, Libertadores, time brasileiro e argentino. Tu acha que vai ter só beijinho? Vocês acham que ele vai jogar só na bola, limpinho? Não vai não, não vai. Carna real, se você acha que ele vai... Ah, não, mas o River é um time que joga na bola. É, joga na bola quando precisou. Agora ele precisa guerrear em campo, no sentido de, não é guerra de dar pancada, mas de guerra de querer ganhar. E querer ganhar de qualquer jeito, tanto o Flamengo como o River. Então vai ser um bom jogo. Quem vence o melhor? Pro Van Petra, quem vai vencer é o River, River Plate, ok? Pra torcida Flamengo, quem vai vencer é o Flamengo. Ok, vamos ver dia 23 de novembro, depois do jogo, qual é a torcida que está fazendo a festa, ok? Uma das duas vai fazer a festa. Uma vai estar chorando, com memes sendo exalado pro mundo inteiro. Memes, ah, com certeza, memes do River. E memes do Flamengo, muita gente já tá aí, ó, engatilhado, já tá prontinho. Pra quando acabar o jogo, só disparar os memes. Mesma coisa lá do River, já tá assim, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera. Au, au, au! A notícia aparece aqui. A notícia aparece aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto